Olá galera, tudo bem? Vou estar explicando para vocês aqui, passo a passo, como fazer a manutenção nessa torneira aqui. Essa torneira aqui chama torneira de mesa. Então, ela fica assim, pingando. Você fechou, fecha ela e ela continua pingando. Então, vou estar mostrando para vocês aí, passo a passo, como fazer a manutenção aqui nessa torneira aqui. Vou estar aqui, abrindo essa peça aqui, vou estar mostrando para vocês aqui. Vou virar aqui a câmera. Olá galera, fechou o registro agora que eu vou estar fazendo aqui. Vou estar soltando essa peça aqui, ó. Essa peça aqui eu vou estar soltando com a faquinha. Vou estar soltando com a faquinha. E aqui, ó. Vou estar soltando esse parafuso aqui, ó. Vou estar soltando esse parafuso aqui com a chave e feno. Seguro com a mão ali e solto. Aí soltei. Tá vendo? Tem esse... Tem essa peça aqui. Eu vou passar o bombril aqui. Essa é o bombril aqui. Vou limpar ela. Toda sujeirinha aqui na borda que você tem que limpar. Agora eu vou estar soltando essa peça aqui com a chave 15. De boca aqui, tá vendo? Chave 15, ó. Que é essa porca aqui, ó. Vou estar soltando essa porca aqui, ó. Tá aí. Tá meio firme e duro aqui, mas... Pode ver que eu não tô tirando a torneira da parede. É. Aqui dentro da parede. Então é aqui, ó. A manutenção que eu vou fazer. A sujeira aqui, ó. Tá aqui dentro aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar esse... Esse pininho, essa travinha aqui, ó. Vou estar soltando essa travinha aqui. Ó, pode ver. Soltei essa travinha aqui, ó. Soltei ela. Vou largar tudo com o arde aqui. Essa peça que eu vou ter que soltar ela agora. O que eu vou fazer pra me soltar aqui? Pra me soltar ela aqui. A sujeira tá aqui dentro. Então eu vou dar uma... Aí. Uma batidinha aqui só pra soltar ali. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Soltei aqui. Vou largar o arde aqui. A sujeira tá aqui, ó. Aqui, ó. A sujeira tá aqui. Nesse... Aqui tem... Aqui, ó. Tá vendo? Tem um pedacinho aqui de... Do... Como se fala que vem da rua. Criou uma resina aqui do... Do... Da água. O cal, ele cria uma resina aqui, ó. Então, essa resina aqui, ó. Esse... Esse negócio do cal que você tem que tirar. Do cal não. É... É... Fica igual um calcário, né? Então, ele... Ele fica aqui, ó. Aí você tem que tirar, ó. Tá vendo? Na ponta da faca, a sujeira. Ó. Tem que tirar tudo isso aqui. De um lado, ele é liso. Do outro lado, ele tem um monte de bolinha. Já limpei ele. Limpa aqui também. Calcário. Que esse calcário é da... É da água. Ele fica uma... Ele vai criando uma... Uma costa aqui. Se limpa tudo. Limpou ali. Essa outra parte, você tira também. Passa aqui um bombril, ó. Passa aqui, ó. A faquinha aqui também pra tirar. Tudo esse negócio aqui do... Que cria aqui da... Da água. Limpa aqui. Se puder, passa um bombrilzinho aqui pra limpar. Pra tá limpando. Aqui. Nessa outra parte que também desse... Desse registro aqui, ó. Aqui, ó. Então, um... Um quadradinho igual se fosse uma cruzinha aqui, ó. Que é um encaixe ali. Esse aqui é o que faz... É o que faz fechar a água. Passa meio um bombril aqui pra tirar essa resina do... Que cria aqui, ó. A água da rua, ela cria essa... Essa costa aqui. Vou tá mostrando pra vocês aí. Agora. Como essa água aqui é da... Da caixa. Vou tá lavando ali. Levantando essa peça aqui. E vou tá encaixando de novo. Pra encaixar de novo. Essa peça aqui, ó. Vou olhar ali dentro. Não tem mais nenhuma... Uma costa ali criada ali. Pra encaixar de novo. Essa peça aqui, ó. Vou pôr ela ali. Olha aqui pra vocês verem. Como que é esse encaixe aqui, tá vendo? Tem esse... Esse aqui, ó. Vai encaixar nesse aqui que eu falei pra vocês. Que é um tipo de uma... Uma cruzinha, ó. Vai encaixar ali e vai virar, ó. Tá vendo? Agora vai fechar... Ela fecha meia volta só. Abre e fecha. Então eu vou tá pondo aqui, ó. Vou tá pondo essa pecinha aqui lá dentro. Puxar um pouquinho pra trás aqui, ó. Puxa pra frente. Essa pecinha aqui eu vou soltar ela ali dentro. Essa cruzinha aqui, ó. De um lado, né? Que ela é, ó. Desse outro lado aqui, ó. Tem uma cruzinha. Então esse lado aqui fica pra cima. Que é onde vai fechar a água. Então eu vou pôr isso aqui pra baixo. Esse lado aqui eu vou pôr pra baixo. Ó. Vou soltar. Ó. Soltei. Ela desceu lá embaixo. Essa outra ela aqui, ó. Essa outra coisinha aqui que eu falei pra vocês. De um lado é liso. Ó. De um lado é liso. E do outro lado é cheio de buraquinho. Esse buraquinho é pra cima. Essa parte lisa aqui é pra baixo. Então vou tá soltando aqui dentro. Aqui, ó. Olha aqui pra você ver. Na beirada aqui tem essa travinha aqui, ó. Essa travinha aqui, ó. E do outro lado também, ó. Dos dois lados. E aqui, ó. Desse lado de dentro aqui. Tem aonde que vai entrar essa travinha aqui, ó. Então por isso que já tem dos dois lados. Ó. Entrou. Já entrou a travinha lá. Pode ver, ó. Se você porrar pra cima. Se você porrar como se fosse uma seringa aqui, ó. Vocês vão ver a travinha dela lá. Se porrar pra cima. Ó lá. Vocês vão ver que a travinha dela vai entrar caixando ali, ó. Aí você esporra pra dentro. Pra descer pra baixo aqui. Empurrou. Aí vocês vêm com essa outra aqui, ó. A última peça aqui. Essa aqui vocês vão travar. Essa aqui não tem a travinha no lateral. Ela vai travar por inteiro. Tá vendo? Tá por inteiro. Então vocês põem aqui. E apertou. Apertou. Pronto. Já tá. Se não der pra vocês verem, ó. Dá pra vocês verem dentro ali, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Aí apertou, ó. Fechou. Aí que eu vou fazer. Eu vou tá agora. Vou tá agora colocando lá de novo. Essa aqui é a manutenção que faz quando tá pingando. Agora eu vou pôr aqui de novo. Porque às vezes, se vocês não fazerem isso aqui, essa manutenção aqui, o que acontece? A torneira aqui é a que eu tinha pingando. Vocês tem que trocar a peça inteira. E pra trocar a peça inteira, vai ficar no valor mais ou menos uns 300 reais. Porque vocês tem que comprar a torneira inteira aqui. E aqui, é só apertar aqui agora. Apertou aqui, ó. Apertou bem ali. Aí vocês vêm com esse... Vocês vêm com essa... Essa outra peça aqui, ó. Que eu tirei a primeira vez, ó. Ó. Vocês vêm com essa peça aqui. Vocês vêm com essa peça aqui. Vocês vêm com essa peça aqui. Põe lá. Aí com a chave de feno, vocês vão apertar aqui, ó. Com a chave de feno, vocês vão apertar aqui. Você que tá gostando aí do... Tá gostando do vídeo aí. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí. Que... Que vocês estão achando do... O seu risco da manutenção. Deixa o seu like e... Compartilha. Tá bom? Pra tá... Ajudando o meu conteúdo subir aí. Eu agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe vocês aí. A sua família. E tudo de bom pra vocês aí. Aqui agora é só... É só apertar ali no último aqui, ó. Não precisa apertar... No... Muitos, não vocês acabam quebrando. Só isso. E aqui, ó. Depois vocês vêm com essa tampinha aqui. Aí vocês vêm e tampa. Ah, tampou. Aí, ó. Agora eu vou lá abrir agora a torneira. O registro da rua. Pra mim ver se parou de pingar aqui. Só guarda um minutinho só. Eu vou lá abrir lá pra mim ver se tá... Se tá tudo certinho. Pronto. Eu abri o registro lá. Agora eu vou tá abrindo aqui pra vocês verem. Ó. Abri. Fechei, tá vendo? Parou de pingar, ó. Ó, não tá mais pingando. Ó. Então, esse é a manutenção que vocês vêm fazer aí. Se não estiver pingando aqui, ó. Você que gostou aí, ó. Deixa o seu like. Compartilha. Pra tá me ajudando aí a subir no conteúdo, tá bom? Um abração. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Aí, ó. Parou de pingar. Aí, pessoal. Vocês que gostaram do vídeo aí, ó. Deixa o seu like aí. Compartilha. Inscreve no canal aí. Comente aí que vocês achou aqui, ó. Tá vendo? Com uma ferramentinha. Serviço básico aí. Quinze minutos aí. Ó. E eu achei que precisava de trocar a torneira inteira. Então não precisou. Tá bom? Um abração pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.